Olá, queridas! Esqueci de fazer a abertura do vlog, acontece! Esse vídeo eu vou mostrar pra vocês a minha filha sendo a minha de honra, esse é o vestido lindo que ela usou em seguida, o penteado que eu fiz nela, tá bom? Então eu espero que gostem! E como num passe de mágicas, tcharam! Linda! Agora vamos pra festa! Música Esse quadro aqui foi da sessão de fotos do Hélio, que foi em inglês e meio, mas é o mesmo! Música Música Tchau! Fica aqui, ó! Já era, noivo? Já era! Não tem mais volta! Quais são as suas últimas palavras, noivo? Me salvem! Música Faz cara desesperado! Já era, noivo? Ele está desesperado! Música Vou colocar a letra pra lá! Música Música Oi! O que que você disse? Música 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 Um celular pra acalmar 3 princesinhas ansiosas! Música Que linda! Música 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 Problema resolvido, uma coxinha... Música 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 O papai tá explicando como que é que ela vai entrar. A Larissa tá prendendo tudo. Você entendeu, Preta? Segura bem bonito, tá? Isso, entra muito sorridente. Isso. Aí vamos mostrar agora por onde que você vai entrar. Vai ser por aqui, ó. Abre a porta pra ela ver onde que é. Outra porta. Ali, ó. Ah, tá fechado. Fecharam. Então depois a gente mostra. É que já entrou uma noivinha. Você já entendeu, Larissa, como que é? Ixi, meu Deus. Pera aí. Lali, boa sorte. Tchau. 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 Amém. 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 Beleza, meu Deus, dança com o pai um pouquinho. Ai, gente, já vai ensaiando para os 15 anos. Só falta 10. Ah, Tim. Olha o seguinte, todo mundo aqui, ó. Agora que o cabelo secou, vou mostrar para vocês. Tô linda. Daria para usar de lado, né? Também. Se colocasse de lado, soltasse o fiozinho, vai de lado, mano. Olha para cá, linda. Ficaria legal também de lado. Aí prenderia essa mecha aqui assim, né? Aí fica legal também. Vai, Larissa! 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 Legenda Adriana Zanotto